19, versículo 1 diz assim, no dia em que se completaram três meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai, depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai e Israel acampou ali, diante do monte, logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus e o Senhor o chamou do monte dizendo, diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas, vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim, agora se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa, essas são as palavras que você dirá aos israelitas, Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia lhe mandado falar, o povo todo respondeu unânimo, faremos tudo o que o Senhor ordenou e Moisés levou ao Senhor a resposta do povo, amém? gente, vamos treinar aqui, eu estou achando que a gente está ficando assim presbiteriano de mar da conta, presbiterianismo tem um limite, sabe como é que é? A teologia é reformada, mas essa coisa assim do, é, do, da falta de fervor, da falta de liberdade, isso é muito ruim, então, por favor, diga amém como se estivesse na Assembleia de Deus, vai lá, amém, isso assim, isso, aí, isso irmão, amém, Deus te abençoe, é assim gente, igreja que vibra com as coisas de Deus, está certo? Temos a teologia correta, mas amamos o Senhor, teologia correta é aquela que faz a gente ficar cada vez mais apaixonado por Jesus, se você não está apaixonado, se o seu coração não vibra com Jesus, não adianta nada uma teologia, essa teologia provavelmente está muito ruim, muito errada, gente, então vamos lá, vamos voltar aqui ao nosso texto, é, havia-se passado três meses, desde que saíram do Egito, três meses, Deus sabia que eles ainda tinham uma longa jornada, até eles entrarem em Canaã, Deus não pediu que Israel fosse pelo caminho mais curto, porque o caminho pelo norte, se ele saísse do Egito, se ele saísse do Egito, se ele saísse do Egito, em direção a Canaã pelo norte, ele encontraria alguns povos inimigos, guerreiros, muito bem armados, e Deus sabia que o povo iria desanimar, então Deus levou o povo pelo caminho mais longo, pelo sul, e eles tomam esse caminho e três meses depois, andando nessa jornada, eles param diante do monte Sinai, e o texto diz que Moisés sabe ao monte, para encontrar-se com Deus, e nesse momento, Deus estabelece uma estratégia, para aquela jornada, que eles vão empreender, dali para frente, até tomarem posse da terra prometida, essa estratégia é bem clara, é uma estratégia bem definida, que estratégia é essa? Gente, vejam que coisa maravilhosa, simples, mas encantadora, uma verdade, um despida de qualquer complexidade, mas cheia de eficácia para a nossa vida, primeiro ponto da estratégia, versículo 4 diz assim, vocês viram o que fiz ao Egito, e como os transportei sobre asas de águias, e os trouxe para junto de mim, então, para que vocês suportem essa jornada, que será, com certeza, que terá nela, alguns obstáculos, dificuldades, vocês passarão por crises, ele diz, lembrem-se do passado de vocês, esse primeiro ponto da estratégia, primeiro tópico da estratégia de Deus, lembrem-se do passado de vocês, o quê que Deus quis dizer com isso? Não se esqueçam do Egito, não se esqueçam do livramento que eu dei para vocês, não se esqueçam do que aconteceu ali, não esqueçam de como era a vida de vocês, naquele lugar, jamais se esqueçam, que foi o Senhor, que com mão forte, tirou vocês dali, e lembrem-se mais, fui eu que cuidei de vocês até aqui, fui eu que os trouxe até aqui, não se esqueçam de tudo que fiz por vocês, então o primeiro ponto da estratégia de Deus, para essa jornada longa, que eles vão empreender a partir daquele momento, ou que já tinham começado, mas ainda estavam bem no início, é lembrar o passado, tudo que Deus havia feito por eles até ali, o segundo ponto que está no final do versículo 5, diz, vocês serão o meu tesouro pessoal, dentre todas as nações, ou seja, o segundo ponto da estratégia que Deus deu ao seu povo, é, confiem em mim, eu preparei um grande e glorioso futuro para vocês, vamos lá, assembleia de Deus, amém, percebe, olha só, lembrem-se do passado, agora que vocês estão lembrando, de tudo que eu fiz por vocês, estão começando a lembrar de tudo que eu fiz por vocês, o que eu quero dizer para vocês é, vocês serão o meu tesouro pessoal, dentre todas as nações, então, confiem em mim, porque os planos que eu tenho para vocês, são planos muito especiais, confiem em mim, porque eu estou preparando um grande futuro para vocês, e aí chegamos ao terceiro ponto, ele diz no início do versículo 5, 5, se vocês me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, essa é a única contrapartida que tem, do presente que nós estamos vivendo, para o futuro glorioso que Deus está reservando para nós, é que nós sejamos obedientes, tenhamos uma obediência fiel ao Senhor, e que a gente guarde a sua aliança. Gente, eu senti no coração trazer essa mensagem hoje, creio que foi Deus que orientou, porque faltam exatamente 40 dias para o nosso retiro, vai ser uma jornada, nós já temos vivido esse período, frequentemente, nós sabemos que esse tempo que antecede o retiro, é um tempo em que vão surgir muitas crises, nós vamos ter muitos obstáculos pela frente, vamos passar por muitas dificuldades, é um momento onde o inimigo centra as suas baterias contra nós, vão tentar levar muitos aqui, a desanimarem, desistirem, amarelarem, e simplesmente a interromperem a sua caminhada com Deus, vão tentar afastar você do grupo, do rebanho, para que você seja um alvo mais fácil de ser atacado, de ser atingido. Então gente, o que me veio ao coração foi, aplicar a estratégia que Deus deu a Moisés, para que nós tenhamos sucesso, nessa empreitada que Deus está colocando diante de nós agora. vamos aplicar o que Deus falou ao povo de Israel, para que eles fossem bem sucedidos, na sua peregrinação, desde a libertação do Egito, até a entrada em Canaã, na nossa vida, para que esse nosso período, que vamos viver agora de 40 dias, seja um período muito abençoado, com muitas experiências renovadas com o nosso Deus. Mas isso é lógico, que esses princípios que vamos falar, não se limitam, a esse curto período, curtíssimo período, até o retiro. Mas isso aqui vai valer, para o nosso futuro, de curto, médio, e longo prazo. Viva sim, que Deus lhe dará sucesso. Quando nós falamos de sucesso, o que nós queremos dizer com isso? Para nós, o sucesso é visto de uma maneira diferente. Para nós, sucesso, é nós vermos os céus abertos. Para nós, sucesso, é nós vermos os nossos amigos de oração, se convertendo a Jesus. Para nós, sucesso, é nós sermos transformados, dia a dia, na imagem de Jesus. Amém gente? Então, é nesse caminho que nós estamos, é por esse caminho que nós estamos buscando, esse sucesso. Então, quero entrar direto agora, nas aplicações. Primeira aplicação, considere, a ação de Deus, em seu passado. Faça essa aplicação pessoal, considere, a ação de Deus, em seu passado. Deus quer, que o seu povo, olhe, para o passado, e considere a maneira como chegou até aqui. Nós não podemos nos esquecer, de quem nós éramos, e de tudo que o Senhor fez por nós. Nós não podemos nos esquecer, de onde estávamos, e para onde o Senhor nos trouxe. Nós jamais poderemos nos esquecer, de que a nossa vida, antes de Cristo, era sem forma, vazia, destituída, de esperança. Nós precisamos, nos lembrar constantemente, de que a nossa vida, não tinha objetivo, não tinha razão de ser, não tinha direção, era só o vazio, o oco, o nada. nem as melhores coisas da vida, eram capazes de nos dar, uma alegria, que permanecesse. A nossa alegria, era temporária, curta, superficial, e na maioria das vezes, artificial. E assim nos alegrávamos, para logo depois, o coração voltar, a ser cheio do vazio, do nada, da tristeza, da vergonha. você consegue, você consegue, imaginar, o que você estaria, fazendo agora, se você não tivesse, se convertido a Cristo? Você consegue imaginar, aonde você estaria, nesse momento, se você, não estivesse, vivendo, com Jesus, o que seria de você, nós não podemos, jamais, nos esquecer disso, e mais, nós não podemos, atribuir, o nosso, a nossa temporária, vitória, nós não podemos, considerar, que chegamos, até aqui, pela nossa capacidade, pelo nosso empenho, pela nossa própria força, pela nossa dedicação, pela nossa astúcia, pelas nossas habilidades, Deus, quer que o povo, Deus quer, que o seu povo, se lembre, continuamente, vocês viram, o que eu fiz, no Egito, vocês viram, o que eu fiz, ao Egito, como que, eu peguei, aquela superpotência, imbatível, e fiz, com que ela, se curvasse, na minha presença, vocês viram, como eu peguei, o coração de faraó, e o inclinei, de acordo, com a minha vontade, então, jamais, se esqueçam, do grande livramento, que eu proporcionei, a vocês, e tem mais, não se esqueçam, de que eu transportei vocês, sobre asas, de águias, e trouxe vocês, para junto de mim, vê o que acontece, Deus diz, eu cuidei, eu cuidei, zelosamente, de vocês, eu não, arrastei vocês, pelo cabresto, eu não puxei vocês, pelo cabelo, eu não, eu não constrangi ninguém, pela violência, mas como, a águia mãe, conduz os seus filhotes, sobre as suas asas, assim, de forma amorosa, amável, cheio de graça, compaixão, e misericórdia, eu tenho, conduzido a vida, de vocês, eu tenho, protegido vocês, eu tenho, cuidado, de vocês, foi por isso, que chegamos até aqui, Deus, antevendo, que Israel, teria uma longa, dificultosa, complicada, peregrinação, sua jornada, até chegar, em Canaã, Deus o exorta, lembre-se, até aqui, até hoje, até esse momento, o Senhor, nos ajudou, amém? Só chegamos aqui, porque até agora, o Senhor, nos ajudou, essa aqui é a verdade, então, não podemos, nos esquecer disso, então, no versículo 5, nós lemos, vocês, serão, o meu tesouro, pessoal, dentre todas, as nações, irmãos, olhem que coisa, tremenda, o Senhor diz, toda a terra, me pertence, toda a terra, é minha, não obstante, eu vou fazer, de vocês, o meu tesouro, pessoal, toda a terra, é minha, mas eu quero fazer, de vocês, o meu tesouro, toda a terra, me pertence, todo o universo, é meu, mas tudo isso, vai ser, desprezível, ao meu coração, porque eu tenho, um grande apreço, por vocês, que são o meu povo, então gente, não há motivo, para nós ficarmos, apreensivos, quanto ao futuro, ora, se o Senhor, nos trouxe, até aqui, com cuidado, com zelo, com amor, com compaixão, porque nós vamos, nos afligir, como se o Senhor, fosse nos abandonar, daqui para frente, porquê Ele faria isso, se o Senhor, nos trouxe até aqui, certamente, Ele nos levará, a bom termo, o Senhor, há de completar, a sua grande obra, a sua boa obra, que Ele já começou, em nossas vidas, apesar, apesar de nós, sermos, instáveis, apesar de nós, sermos, tantas vezes, infiéis, o caráter, do nosso Deus, não é assim, ainda que Ele, não encontre, contrapartida, em nós, Ele é permanente, Ele é constante, Ele, nos ama, Ele, continua fiel, a sua bondade, a sua fidelidade, a sua misericórdia, duram para sempre, aleluia, glória a Deus, amém irmãos? Então, observe, quem está ouvindo, essa palavra, no momento, em que Moisés, lhe fala, é um grupo, de nômades, é um grupo, de pessoas, que saiu, de um lugar, onde eram escravos, e que estão, em busca, de um sonho, de uma terra, prometida, quem são as pessoas, que estão ouvindo, Moisés? São pessoas, que saíram, de uma situação, terrível, mas eles estão, vivendo, um momento, transitório, eles estão, de passagem, eles ainda, não alcançaram, a herança, eles ainda, não alcançaram, a promessa, eles ainda, não chegaram, em Canaã, é um grupo, de peregrinos, no deserto, é um grupo, de nômades, no meio, do nada, quem são, as pessoas, que estão, ouvindo, as palavras, de Moisés? Gente, são pessoas, que há três meses, atrás, eram escravas, do Egito, dos egípcios, eram pessoas, que eram escravas, filhos, de escravos, netos, de escravos, que tinha, em gerações, incontáveis, atrás de si, escravos, eles eram, bisnetos, tetranetos, netos, filhos, de escravos, e continuavam escravos, até três meses atrás, agora, eles são, peregrinos, no deserto, quem, são essas pessoas, que ouviam Moisés? Essas pessoas, gente, não eram nada, elas não eram ninguém, elas não tinham nada, mas, naquele momento, Deus reúne, esse povo, simples, despido, de qualquer, arrogância, Deus pega, esse povo, que, não tem nada, pobre, simples, esse povo, que, certamente, tinha, uma, autoanálise, totalmente, negativa, que olhava para si mesmo, e se considerava, um povo, derrotado, oprimido, subjugado, Deus pega, essas pessoas, que para o mundo, são derrotadas, se vira para elas, e diz, vocês, serão, o meu tesouro, pessoal, amém gente? Você entendeu, o que Deus está falando aqui? Que Ele pegou gente, igual a mim, igual a você, que não vale nada, que não presta, que não é nada, e Ele diz, eu vou fazer, uma obra em sua vida, eu escolhi você, e eu vou transformar você, eu já comecei isso, você pode ter certeza, que eu vou terminar a obra, que eu comecei, e sabe para onde estou levando vocês? Para o meu cofre, que eu guardo no meu coração, porque eu estou fazendo de vocês, o meu tesouro, pessoal, vocês me são caros, vocês me são valiosos, eu os amo, e essa é a segunda aplicação, é isso que Deus quer do seu povo, você avaliou o seu passado, como Deus foi cuidadoso com você até aqui, então diante disso, olhe para frente, e celebre o futuro, que Deus lhe reservou, Deus planeja um futuro glorioso para nós, gente, nós somos valiosos para Deus, isso é inexplicável, mas é Deus que não mente, que diz que somos valiosos para Ele, muitas vezes o inimigo, no nosso coração, diz, você não vale nada, nós sabemos, é verdade, para o inimigo, nós não valemos nada, mas Deus nos diz, vocês serão, o meu tesouro, especial, eu contei há alguns meses para vocês, uma história aqui, sobre a minha aliança, eu tinha emagrecido, e você sabe como é que o homem enxuga a mão no banheiro, pega aquela maçaroca de papel, com determinação, joga o papel no lixo, aí numa dessas, no meio daquele papel, desapareceu a aliança, gente, eu fiquei desesperado, aliança de 25 anos de casamento com Fátima, aliança que tinha feito da fundição das alianças, quando nós nos casamos, aliança que havia sido abençoada pelo pastor Antônio Elias, que já não está mais entre nós, e aí, simplesmente, eu sento na minha mesa, meu Deus, cadê a minha aliança? Ficou em casa, fui para lá, procurei, não, não estava em casa, pô, será que caiu na loja? Não, não está na loja, no carro não está, procurei tudo, aí quando eu olho, para aquela cesta, de papel do banheiro, eu falei, Deus, o senhor não pode fazer isso comigo, aí eu falei assim, será que foi junto com papel? E aí, eu olhei para aquilo, confesso a vocês que eu fiquei na dúvida, será que a aliança vale isso tudo? Acho que talvez seja mais digno comprar uma aliança nova, mas aí eu falei assim, não gente, essa aliança é muito importante, muito preciosa, aí comecei a tirar todas aquelas provas, de que Gênesis 3 é verdade, a queda do homem foi total, completa, e depois de tudo aquilo, lá no fundo da caixa, estava a aliança, amém? Isso aí, glória a Deus, glória a Deus, isso aí, glória a Deus, é, eu ainda sinto assim, um horror, quando eu penso, naquela cena, não é, que foi quase assim, uma antessala do inferno, mas, é, gente, como eu fiquei feliz, quando eu achei, a aliança, no meio, de todo aquele negócio, feio, e mal cheiroso, tinha uma coisa, preciosa, e valiosa, eu fiquei pensando gente, que, assim, a nossa vida com Deus, o que você acha que foi, o Senhor, deixar sua glória, sua majestade, vir à terra, vestir, um corpo, de carne, como o nosso, sentir, o mau cheiro, do nosso pecado, morrer, numa cruz, maldita, entregar a sua vida, por amor a nós, e naquele momento, você pode ter certeza, de alguma forma, sobrenatural, Jesus Cristo, Ele pensava em mim, e pensava em você, Ele pensava no seu nome, quando Ele morria, Ele pensava no meu nome, quando Ele morria, e quando Ele diz, Senhor, Pai, está consumado, ali, o caminho, para Deus, se descortinou, Ele abriu, o véu se rasgou, e a gente agora, tem acesso direto a Deus, pelo que Cristo, conquistou por nós, ali, naquela cruz, vê o que acontece, é, mesmo que, as nossas vidas, estejam, cercadas de lixo, mal cheirosas, entulho, quando Deus, olha para nós, Ele vê algo precioso, Ele vê algo valioso, e Ele diz, por amor a Ele, por amor a ela, vale a pena, eu vou lá, eu vou sujar minha mão, eu vou virar homem, vou ser gente, mas eu vou resgatá-la, eu vou resgatá-lo, e eu acho que valerá a pena, porque ela, me é cara, ela, Ele, me é valioso, eu vou fazer, deles, o meu tesouro, pessoal, amém gente? E a terceira aplicação é, seja, obediente, que é a condição, e guarde, a aliança, do Senhor, seja obediente, e guarde, a aliança, a única forma, desse futuro, se tornar, uma realidade, na nossa vida, é nós dispormos, os nossos corações, a obedecerem ao Senhor, e guardarem, a sua aliança, muitas situações, nós não vamos entender, porquê estamos passando por aquilo, porquê Deus permitiu, porquê aconteceu assim, nós não vamos entender, mas observa só, Deus não está falando, que tudo seria explicado, de imediato, até os seus discípulos, Ele diz, olha, o que eu faço, vocês não entenderão agora, mas vocês vão entender, depois, ou seja, entendermos, os caminhos de Deus, podem ficar para o futuro, mas a obediência, tem que ser agora, tem que ser de imediato, o entendimento, pode esperar, mas obediência, precisa ser já, em quarto lugar, versículo 8, diz assim, o povo todo, respondeu unânime, o povo todo, respondeu unânime, faremos, tudo, o que o Senhor, ordenou, e Moisés, levou a resposta, levou ao Senhor, a resposta do povo, gente, a quarta aplicação, é, precisamos, dar uma resposta a Deus, juntos, precisamos, dar uma resposta a Deus, juntos, nós temos que assumir, alguns compromissos, individuais, mas nós temos que assumir, alguns compromissos, como comunidade, como igreja, juntos, Deus espera, uma resposta, unânime, da gente, considera da seguinte maneira, nós somos muito mais, do que um aglomerado, de indivíduos, nós somos mais, do que um ajuntamento, de cristãos, a ideia, de Deus, vai muito além disso, nós não somos apenas, uma aglomeração, de pessoas, que querem, em Cristo, eu tive, eu tive, não, tenho um amigo, que estudou, há muito tempo atrás, medicina na UF, e ele disse, que uma das coisas, mais bizarras, que ele viu lá, era um tanque, de membros, nesse tanque, tinha órgãos, e membros, para os alunos, estudarem, então, se a gente perguntasse, o que, o que é que tem, pé de gente, mas não é gente, o que é que tem, rim de gente, mas não é gente, o que é que tem, mão de gente, pé de gente, rim de gente, fígado de gente, coração de gente, mas não é gente, a resposta pode ser, é um tanque, de órgãos, ou membros, numa faculdade, de medicina, esses, órgãos, esses, membros, que são, depositados, ali, podem ter, todas as partes, de um corpo, mas eles, nunca, serão, um corpo de fato, por que, que eles não serão, um corpo de fato, por que eles estão, irremediavelmente, irremediavelmente, desconectados, uns, dos outros, está ali, os órgãos, os membros, todos os órgãos, de um corpo humano, todos os membros, de um corpo humano, mas eles, não estão conectados, de maneira, que a vida, circule entre eles, não há vínculos, entre aqueles membros, e aqueles órgãos, eles não tem conexões, entre si, eles estão próximos, pertinhos, amontoados, aglutinados, mas eles, não estão, juntos, de fato, isso é um tanque, de órgãos, e nós, gente, nós somos, uma comunidade, nós somos, uma família, nós somos, uma igreja, nós somos, o corpo, vivo, de Cristo, se alguém, for hoje a Israel, verá lá, uma tumba, um túmulo, vazio, a porta aberta, ainda não encontrará, o corpo de Jesus, porquê? Porque o corpo de Jesus, não está dentro, daquela, daquele túmulo, em Jerusalém, o corpo de Cristo, está aqui, está vivo, atua, se move, nós somos, esse corpo, eu vou, porquê que somos um corpo? Porque eu e você, estamos ligados, a, um só corpo, a um só Senhor, a um só Espírito, então gente, nas próximas semanas, nós precisamos, ter, o mesmo compromisso, eu acredito, que Deus, de fato, espera isso de nós, o quê que nós sugerimos, aqui, de prático, para você? se você ainda não fez, nesse período, de 40 dias, que vai até o retiro, integre-se, a uma célula, faça um esforço especial, se você, ainda não tem, uma célula, pelo menos, nesse período, faça um esforço, para estar presente, se você não tem, ou não tem ido, porque você faz curso, à noite, se tiver de férias, aproveita o momento, vai na sua célula, segundo, apesar de ser, período de férias, muita gente, está viajando, faça um esforço especial, para estar, todos os domingos, aqui, nas próximas semanas, vamos estar juntos, aqui, tendo o nosso coração, preparado, diretamente, por Deus, para aquilo que Ele, quer falar com a gente, para aquilo que Ele, quer tratar com a gente, terceiro lugar, disponha seu coração, para um jejum, conforme Deus, lhe oriente, a ideia, é nos abstermos, por 40 dias, de algo que a gente, goste, para estarmos, mais próximos, de Jesus, vamos abrir mão, de coisas que gostamos, para estarmos, mais próximos, de alguém, cuja presença, ao nosso lado, é vital, você pode abrir, sua Bíblia, no Evangelho, de Mateus, capítulo 9, Mateus, capítulo 9, versículo 14, Mateus, capítulo 9, versículo 14, diz assim, então, os discípulos, de João, vieram, perguntar-lhe, por que nós, e os fariseus, jejuamos, mas os teus discípulos, não, Jesus respondeu, como podem, os convidados, do noivo, ficar de luto, enquanto o noivo, está com eles, virão dias, quando o noivo, lhe será tirado, então, jejuarão, olha só, Jesus está ensinando, a respeito, do jejum, os discípulos, de João Batista, perguntaram, nós discípulos, de João Batista, e os discípulos, dos fariseus, jejuamos, por que os seus discípulos, de Jesus, não, jejuam, e a resposta, de Jesus, foi, o noivo, está com eles, se o noivo, está com eles, é momento, deles se alegrarem, não é momento, de jejuar, mas, haverá dias, em que, o noivo, será tirado, o noivo, vai para longe, quando, isso acontecer, eles, jejuarão, você vê o que acontece, Jesus, mostra, que há uma conexão, entre o jejum, e a distância, do noivo, a distância, de Jesus, existe um, vínculo, entre, a presença, de Jesus, e o, jejum, enquanto, o noivo, está presente, não há necessidade, mas, quando, o noivo, se afasta, os discípulos, devem, jejuar, o que, Jesus, está falando, aqui, que, nós, devemos, jejuar, todas, as, vezes, que, perdemos, a, percepção, da, presença, de Jesus, conosco, mais, uma vez, eu, quero ser, bem claro, em relação a isso, não, estou falando, daquele conhecimento, teórico, teológico, de que, Jesus, é, onipresente, ele está do nosso lado, não é disso que eu estou falando, mas, de uma, de uma, experiência, mística, sobrenatural, em que você, efetivamente, percebe, Jesus, do seu lado, e essa, presença, santa, constrange você, enche seu coração, de temor, leva você, a desejar, uma vida santa, mais do que qualquer outra coisa, faz você, ter vontade de orar, faz você, ter vontade, de ler a Bíblia, faz você, ter vontade, de ter comunhão, com seus irmãos, algumas vezes, nós deixamos, de perceber, essa presença, de Jesus, conosco, isso, graças a Deus, ficou, registrado, por grandes heróis, da fé, e eles, ao longo da história, chamavam isso, de a noite escura, da alma, que é aquele momento, que parece que Deus, desvia o rosto, da gente, gente, aparentemente, está tudo certo, as coisas, estão caminhando direitinho, eu não cometi, nenhum pecado, desses gravíssimos, mas, de repente, eu perdi, essa sensação, de Jesus, do meu lado, o que eu preciso fazer, para essa sensação, voltar, então, Jesus ensinou, está na hora, de você jejuar, precisa de uma busca, mais intensa, e, alternando, esses momentos, em que nós, percebemos, claramente, a presença de Jesus, para os momentos, em que aparentemente, ele se ausentou, nós vamos, crescendo, em maturidade, nós vamos, crescendo, em fé, gente, é por isso, que vamos, estamos dispondo, o nosso coração, a fazermos, esse jejum, jejuar, não significa, barganhar, com Deus, jejuar, não significa, impor, um alto, flagelo, para que Deus, tenha pena, de nós, jejuar, não significa, que nós vamos, pressionar Deus, a nos amar, mais, do que Ele já nos ama, não, não é nada disso, mas, o jejum cristão, gera em nós, fome de Deus, o jejum cristão, não é para Deus, é para nós mesmos, é para o nosso próprio coração, se amamos, de fato, o Senhor, a nossa vontade, de estar com Ele, deve ser, tão intensa, que nós não temos, nem vontade, de comer, de beber, de navegar, na internet, acessar, mídia social, ver novela, assistir TV, comer, sorvete de chocolate, beber Coca-Cola, jogar videogame, ou alguma outra coisa, que Deus esteja falando ao seu coração, que tenha falado ao seu coração, ao longo dessa semana, mas, o jejum cristão, ele acentua, a nossa fome por Deus, faz com que, a nossa alma, tenha muito mais, fome de Deus, do que fome, pelos prazeres, e pelas banalidades, desse mundo, então, devemos, jejuar, sempre que, temos a percepção, de que Jesus, está longe, a ideia, é fazermos o jejum, por 40 dias, porquê 40 dias? Gente, se você der uma, olhada na Bíblia, você vai ver, que 40 dias, é um período, em que, normalmente, Deus usa, é um período, que provavelmente, o nosso coração, precisa, para que Deus, opere, algum grande fato, espiritual, em nós, veja só, 40 dias, Moisés, ficou na Arca, por quanto tempo? 40 dias, Moisés, esteve no Monte Sinai, por quanto tempo? 40 dias, quanto tempo, Elias levou, desde que ele saiu de Horebe, até se encontrar com Deus, na caverna, 40 dias, quanto tempo, Jesus, jejuou, no deserto, até derrotar, definitivamente, Satanás, 40 dias, 40 dias, é um tempo, para que Deus, trate o nosso coração, trate o nosso caráter, mude alguma coisa, dentro de nós, então, não está sendo pedido, para você, um confinamento, a ideia não é essa, também não está sendo pedido, para você, um jejum efetivo, como foi o de Jesus, mas que você, se abstenha, de algo, que você, efetivamente, gosta, para você, provar, ao seu próprio coração, que ama mais o Senhor, que tem um desejo, maior, de honrá-lo, de louvá-lo, de estar com Ele, do que qualquer outra coisa, que exista, nessa vida, quando agimos assim, nós, nós preparamos, o ambiente, para que os céus, mais uma vez, venham a saber, a saber sobre nós, amém gente? Quero concluir dizendo, considere o seu passado, constate, que até aqui, nos ajudou, o Senhor, dispõe o seu coração, a obedecer, fielmente, ao Senhor, e aguardar, a sua aliança, então, olhe para o futuro, com confiança, com coragem, com esperança, e precisamos, responder, ao desafio de Deus, unanimemente, então, se você quiser, se você, ao longo dessa semana, pensou, você, deseja, se comprometer, com essa jornada, de verdade, para valer, de maneira séria, eu quero terminar, fazendo uma oração, e se é o seu caso, fique de pé, e nós vamos orar juntos, ninguém deve se sentir, constrangido, se levantar, só porque a pessoa levantou, mas se você, no seu coração, já decidiu assim, fique de pé, e nós vamos fazer, então, uma oração, Senhor querido, nós queremos pedir, a tua bênção, sobre as nossas vidas, para que nós, venhamos a ter sucesso, nessa empreitada, Senhor, é um período, de 40 dias, em que, seremos tentados, desafiados, em que, passaremos por crises, dificuldades, haverá obstáculos, tentações, mas, queremos pedir ao Senhor, que guarde o nosso coração, que o Senhor, nos conduza, ao longo desses dias, para que tenhamos, muito mais, intimidade com o Senhor, para que experimentemos, a tua graça, a tua presença, como talvez, nunca tenhamos feito, em toda a nossa vida, Senhor, vem se revelar a nós, vem se revelar, ao teu povo, estende as tuas mãos, sobre a gente, e abençoa Senhor, faz com que, naqueles 4 dias, que estaremos, reunidos ali, como igreja, que mais uma vez, os céus, se rompam, e o Senhor, venha estar com a gente, venha operar, grandes, maravilhosas, incontáveis, coisas, em nossas vidas, como indivíduos, e também, como comunidade, mantenha as tuas mãos, sobre nós Senhor, assim nós oramos, e te agradecemos, em nome de Jesus, amém, amém. Amém.